A CRTV está de volta à capital paulista agora na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tatuí recebeu aqui há poucos instantes o título de Município de Interesse Turístico. O significado deste título você acompanha durante esta reportagem da CRTV. A solenidade contou com a presença de várias autoridades do Estado de São Paulo, como o vice-governador Márcio França, que fez uso da palavra, e o prefeito de Espírito Santo do Pinhal, Sérgio Del Bianchi Jr., que falou em nome de todos os prefeitos presentes. Em entrevista coletiva, o governador Geraldo Alckmin explicou os benefícios que as cidades terão recebendo o título de MIT. Hoje, com alegria, sancionamos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o presidente Cauê Macris, dois projetos de lei criando 20 MITs, municípios de interesse turístico. O grande desafio do mundo moderno é emprego, que a tecnologia acaba podendo fazer mais com menos gente, e nós temos que estimular o emprego. O turismo é fortemente empregador, está no DNA de São Paulo, receber bem, acolher pessoas. São Paulo é terra cosmopolita, de miscigenação racial. O turismo gera emprego, o turismo distribui renda, o turismo aproxima os povos, o turismo promove negócios, traz uma cultura de paz. Então, ele é super importante. Nós temos 70 instâncias turísticas, onde quase não teve crise, os hotéis bem lotados, bastante emprego, e agora estamos criando mais 20 municípios de interesse turístico. No total, serão 140. Com mais 70 instâncias, 210 municípios turísticos. Recebemos 50 milhões de turistas por ano, geram 1 milhão de empregos diretos, 2 milhões de empregos indiretos, e representa 10% do PIB do Estado de São Paulo. Quero cumprimentar o vice-governador Márcio França, que foi o primeiro secretário de turismo do Estado, quem organizou todo esse trabalho, o Laércio Benco, atual secretário, e os deputados estaduais, pela iniciativa dos projetos de lei, e por todo o trabalho legiferente. Autoridades da cidade de Itatuí, também estiveram presentes na Assembleia Legislativa, e conversaram com a nossa reportagem. O município de interesse turístico, é um sonho, e agora, uma realidade para Itatuí, porque, na realidade, ele vai impulsionar o comércio, vai dar uma nova dinâmica para o nosso comércio. Itatuí, ela tem aquela cara de turismo, ela tem uma vocação turística, cultural, porque nós temos o maior conservatório da médica latina, em Itatuí, temos o melhor museu do interior de São Paulo, em Itatuí, dedicada ao escritor Paulo Setúbal. É a terra do doce caseiro, é a terra da seresta. Itatuí, realmente, município de interesse turístico, é uma alegria para todos nós. Olha, uma alegria muito grande, eu acho que a prefeita Maria José tem feito um trabalho muito interessante, é uma questão que vai trazer muitos benefícios para a nossa cidade. Como o governador disse no seu discurso, hoje, as oportunidades de trabalho, o mundo moderno está cortando muitas vagas também, não é só a crise, são as máquinas, são os equipamentos que vão sendo cortados, e cortados os postos de trabalho. Então, é importante que se criem novos postos. E esses postos, estão, muitos deles, localizados na área do turismo. O vice-prefeito Luiz Paulo Ribeiro lembrou que esse é um trabalho, parceria entre a Prefeitura de Itatuí e o Contur. Quero parabenizar o presidente do Wagner Graziano, a causa de todos os membros do Contur. E, com certeza, nós temos que fazer uma parceria até para que criemos planos e planejamento no quem vicia esse dinheiro, no que está vencido, para não ser somente uma decisão unilateral da Prefeitura. E sim, um conjunto de ideias que, somadas, tenho certeza, traem grandes benefícios para a população. Já o secretário de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude da cidade, Cassiano Sinisgali, fez um agradecimento especial a toda a sua equipe pelo trabalho empenhado. Também queria agradecer aos nossos diretores lá da secretaria, que também fez parte da elaboração dos projetos de Itatuí. Itatuí fez o seu trabalho interno e hoje nós conseguimos essa conquista. Então, com certeza, isso vai ser um grande ganho para a nossa cidade. Vão ter uma verba agora exclusiva marcada para o nosso setor, nossa secretaria. E, com isso aí, a gente vai conversar com toda a nossa comissão para ver o que é melhor conversar, para apresentar os projetos para o turismo para a nossa prefeita Maria José. dataset sál'tavena m à Legenda Adriana Zanotto